Olá pessoal, a gente queria passar hoje para deixar um recado para vocês, o tempo vem esquentando, o clima vem mudando e vocês começam a perceber o ruído da ventoinha do carro normalmente você vai ver com mais frequência, isso na realidade não é um defeito, na verdade o sistema de arrefecimento ele começa a ter mais ações, ele é ligado simultaneamente por mais vezes justamente conforme a temperatura do motor atinge temperaturas mais elevadas. Uma das dicas que a gente queria passar para vocês, um dos cuidados, já foi comentado também, com relação ao sistema de arrefecimento ao nível de água e adição de aditivo, porque muitos veículos aí as pessoas têm costume de colocar somente água e acabam esquecendo que ali você precisa entrar com anticorrosivo e também o aditivo tem funções para preservar a temperatura do motor. É uma situação que é bastante comum nessa época do ano onde as temperaturas elevadas causam bastante situações de paradas involuntárias, né? Você sai para uma viagem e de repente você tem a surpresa de o carro estar tendo um superaquecimento é muito comum de você ver isso em serra. Então é uma das coisas que você tem que estar bem atento, né? Procure o mecânico seu de confiança, faça uma limpeza e troque esse aditivo regularmente é uma recomendação que você vai evitar problemas futuros com o motor.